Por onde eles passam, deixam multidões de meninas simplesmente... Histéricas. É, histéricas. E quanto mais histéricas elas ficam, mais eles exibem os chamados anéis de pureza. Compromisso de manter a virgindade até o casamento. Nós estamos falando dos Jonas Brothers, que vão agora com exclusividade ao Fantástico. A pirâmide em Cleveland, Ohio, é a Catedral do Rock. O rock tem preciosidades dos anos 50 até os dias de hoje. Em meio aos turistas, três garotos pararam o museu. Kevin, 20 anos. Joe, 19. E Nick, 15. Os Jonas Brothers. No ano passado, os irmãos Jonas venderam o equivalente a 12 milhões de dólares em discos. Tudo começou quando Nick, o mais novinho, tentou se lançar como cantor. Tinha apenas seis anos. O projeto não deu muito certo. Mas uma gravadora acabou descobrindo que os três irmãos juntos poderiam ser irresistíveis. E que garota resiste ao charme de Joe? Ao olhar tímido de Nick. E a simpatia de Kevin. De tão famosos, eles foram doar roupas da banda para o Hall da Fama do Museu do Rock. Como já fizeram Prince e Mick Jagger. Os Jonas Brothers estão em turmê pelos Estados Unidos para divulgar o terceiro álbum, A Little Be Longer. No imenso gramado em Cleveland, as fãs esperaram um dia inteiro no sol quente de verão para ver os Jonas. Esse ônibus acompanha a caravana dos Jonas Brothers pelos Estados Unidos. Aqui as fãs deixam mensagens, os tradicionais recadinhos, eu te amo e também pedidos de casamento. Eu quero me casar com Joe, diz ofegante Jéssica, do alto dos seus sete anos. O som pop dos Jonas agrada em cheio o público adolescente. Mas parte do sucesso pode ser atribuída à fórmula Garotos Lindos com Bons Valores da tradicional família americana. Eles condenam o uso de drogas e álcool. Valorizam a família. Nick descobriu que tem diabetes e faz campanha de conscientização sobre a doença. São evangélicos e usam um certo anel da virgindade. Um voto de só fazer sexo depois do casamento. Pergunto sobre o anel. Kevin, fica sério. Nick me avisa. Vamos só falar de música, ok? Mudo de assunto. Quantos Jonas Brothers vão ao Brasil? Brasil? Nick se empolga. A nossa babá por muitos anos foi a tia Sarah. Uma babá brasileira de São Paulo. Meninos crescidos, é claro, já não tem babá. Mas Kevin diz que, com tia Sarah, aprendeu muito sobre a cultura e o futebol do Brasil. Joe conta que eles torcem para encontrar as fãs brasileiras numa turnê no Brasil ano que vem. Os três vão para o camarim e reaparecem no palco, no estilo Jonas Brothers. Terminhos bem cortados, acrobacias no palco. Para Delírio, das fãs dos Jonas. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.